E aí pessoal, tudo joinha com você aí do outro lado? O meu nome é Ana e no vídeo de hoje eu vou estar experimentando esse negócio aqui nesse café. Sei lá o nome desse negócio, a marca, tá aparecendo aí gente, não sei falar isso. Bom, vou estar experimentando aqui pra ver se é bom. Aqui diz que é café com chocolate, né? Vamos ver, porque o último que eu experimentei aqui no canal, vou deixar até linkado aqui, falou que era cappuccino e a hora que eu fui experimentar tinha gosto de leite com café. Nossa, horrível gente, meu Deus, assista o vídeo que vocês vão ver. Horrível, não gostei. Porque assim, eu gosto de café, mas não gosto de café com leite, não gosto do gosto do café com leite. Pra quem gosta de café com leite, compra o que vem escrito cappuccino, porque de gosto de cappuccino não tem nada, tá? Pelo menos ao meu paladar não tinha gosto de cappuccino, tinha gosto de café com leite. Pra quem gosta vai ser uma delícia, mas pra quem não gosta como eu, não vai achando que é cappuccino, porque pra mim não é. Pelo menos na minha opinião, tá gente? Cada um tem uma opinião diferente. Se você quiser experimentar e saber se é realmente ou não, maravilha, vai lá no mercado e compra e fica à vontade. Mas pra mim foi horrível. E fui de outra marca, né? Então aqui agora eu tô experimentando uma marca diferente. Estou dando mais uma chance a esse tipo de produto, mas... Aqui fala que é com café, sabor chocolate. Né? Não sei. Gente, eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar direito as informações que tá escrita aqui. Mas é isso. E fala que é... Uma nova cara, ou seja, deve ser uma embalagem nova, né? Dessa marca aqui. Gente, vocês já experimentaram essa marca? Alguma vez? Se você já comentou, comenta aqui pra mim saber se foi bom, se não foi, se você experimentou outro sabor, o que você achou. Se vocês gostam de vídeo experimentando esse tipo de bebida, comenta aqui pra mim saber. Porque eu trago mais pra vocês, beleza? É só comentar aí, gente. Vocês que mandam. Tá bom? Então vamos lá. Eu acho que isso aqui tem que... A banana? A banana. Tem que... Ah, gente. Chacoalhar, sacudir. Enquanto eu tô fazendo isso, faz o seguinte. Se você chegou aqui agora e gosta desse tipo de vídeo experimentando coisas de mercado, experimentando comida diferente, dicas de comida, receitas, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. É de graça. Você não paga nada. Além de ser de graça e você não pagar nada, você ainda vai receber vídeos maravilhosos. Toda semana, dois vídeos por semana. Tem vezes, gente, que eu não consigo liberar dois vídeos, então eu libero um. Mas toda semana tem vídeo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Descreveu? Maravilha. Agora você faz o seguinte. Aproveita e dá um joinha, né? Pra fortalecer aqui o vídeo, pro vídeo chegar a mais pessoas, mais... Mais pessoas poderem assistir essa maravilha. Gente, cheiro é de café. Sabe nesse café? É, nesse café, você tem que ver, né? Mas sabe aquele nesse café que vem em pó, que você dilui no leite, na água, não sei? Tem o mesmo cheiro. Eu vou pegar um copo pra mostrar pra vocês a cor dele, tá bom? Tem mais cheiro de café com leite do que tinha de café com chocolate. Ai, meu Deus. Tô ficando preocupada. Bom, galera, eu vou pegar o copo já mesmo, beleza? Peguei esse daqui que é bonitinho. Agora vamos ver, né? O cheiro, gente. É café com leite, cara. É café com leite. Ah, é café com leite, gente. Tô chateada. Acordei. É café com leite isso aqui, gente. Ah, não. Vou ser sincera. Não é um gosto de café com leite tão forte como aquele que eu experimentei, que eu deixei com o link pra vocês. Não é. Mas lembra. Sabe aquelas balas de café? Eu gosto de bala de café. Muito gosto de bala de café. É bebível. Não sei se essa palavra existe. Mas é uma coisa que dá pra beber. Não é? Nossa, que maravilha. Que delícia. Que coisa maravilhosa. Eu preciso ter estocado na minha casa. Não. Tá? Não é um negocinho assim. Se você tá na rua. Tá com fome. Quer beber alguma coisa. Comer alguma coisa. Que acompanhar. Com algo assim. Seja refrigerante. Suco. É isso aqui. Tá? Pra último caso. Assim. Não é uma coisa que eu compraria de novo. Tá? Eu não lembro o preço disso aqui. Eu acho que foi uns 6, 7 reais. Né? Por aí, média. Não é algo que eu consumiria de novo. Que eu iria no mercado pra comprar isso aqui. Tá? Eu acho que tem outras bebidas muito melhores. Entendeu? Aí, porque quem gosta até de todinho. Provavelmente deve ser mais gostoso que isso aqui. Apesar que eu também não gosto de todinho. Então, dá mesmo. Então, assim. Não é uma coisa que eu compraria de novo. Não é uma coisa que eu vou aderir na minha vida. No meu dia a dia. Mas. Se você gosta desse tipo de bebida. De café. Se é uma pessoa que gosta de café de qualquer jeito. Café com leite. Café sem leite. Café de qualquer jeito. Café forte. Café fraco. Independente. Talvez você vai gostar. Sinceramente, eu não senti gosto de chocolate aqui. Faz lembrar muito bala de café. É como se você estivesse tomando bala de café. Tá? Eu achei que ia ter um gosto forte de café com leite. Mas não tem. O outro do Capitino lá. Que eu comentei. Tinha um gosto de café com leite muito forte. Que eu não consegui nem tomar. Esse aqui tem gosto de bala de café. É isso. Gente. Basicamente é isso. Não gostei. Não compraria de novo. Porque eu não gosto desse gosto de café com leite. Sabe? Mas Ana. Você tá me deixando confuso. Tá falando que não tem. Bem leve. Bem leve. Entendeu? Mas não é uma coisa que eu aderiria na minha vida, não. Mas se você gosta e quer experimentar, acha interessante, experimente, gente. Vale a experiência. Tá? Tudo vale a experiência. Pra gente dizer que gostou não de algo, a gente tem que experimentar primeiro. Eu não gostei. Mas tá aí, gente. Produto. Perca aqui é porque tem alguém que gosta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui o que você achou. Se você já experimentou isso. Se você nunca experimentou. Tá bom? E vai estar aqui outro vídeo de sugestão pra vocês. Clica nele pra assistir. E vai ter uma playlist. Agora eu lembro do lado certo. Mas vai ter um vídeo e uma playlist aqui. Muito bacana pra vocês assistirem. Tá bom? Então fica aí. Fica aí. Assiste. Confere. Faz um Anaflix. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.